Ela é essencial para o aprendizado e muitas vezes um dos pilares da nutrição para crianças de famílias de baixa renda. Estamos falando da alimentação escolar, tema de um acordo de cooperação internacional assinado hoje aqui em Brasília. E esse acordo, Roberto, também servirá para aproximar países interessados nas experiências brasileiras com alimentação escolar e as políticas públicas em vigor no país. O Brasil é considerado referência na área e um exemplo de sustentabilidade e nutrição quando o assunto é a merenda. Mais de R$ 5,5 bilhões em investimentos e uma meta ambiciosa, levar para 724 milhões de estudantes em todo o mundo uma alimentação saudável e equilibrada. Este é um dos objetivos do novo acordo de cooperação alimentar assinado hoje entre o Brasil e a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura para o período entre 2024 e 2027. A nova cooperação internacional dará ênfase no fortalecimento da rede de alimentação escolar sustentável, a RAIS, como estratégia de união dos países em favor do tema da alimentação escolar. Essa rede é o espaço de diálogo dos países por meio da construção coletiva e compartilhamento de desafios e boas práticas implementadas na região. Vamos trabalhar pela elaboração das políticas nacionais de alimentação escolar junto aos governos dos países da região para que todos alcancem a consolidação de suas políticas. O acordo já conta com 18 países signatários e que fazem intercâmbios de conhecimento com o Brasil. Outros 42 países participam como observadores internacionais. O Programa Nacional de Alimentação Escolar é considerado uma referência mundial pela Organização das Nações Unidas. Nós vemos em cada reunião, em cada visita, que nós impactamos vidas. Nós falamos aqui muito do que nós fazemos aqui no Brasil, mas há um espelho lá fora. O Brasil compartilhando o seu longo e duro aprendizado de décadas, incrementado sucessivamente, sobretudo em períodos em que há uma maior sensibilidade dos governos para a necessidade de expandir. Então, nós temos compartilhado não só a ideia da alimentação escolar, mas tudo que foi construído em torno. Durante a assinatura, a primeira-dama foi agraciada com o título de Embaixadora da Alimentação Escolar Brasileira e afirmou que a alimentação escolar precisa ser tratada como política pública. Voltar a tirar o Brasil do mapa da fome e assegurar que cada criança, adolescente e adulto volte a fazer, no mínimo, três refeições diárias por dia é uma das prioridades do governo do presidente Lula. Afinal, a garantia de refeições é também uma garantia de redução de desigualdades em nosso país. Já fizemos isso uma vez e faremos de novo. Obrigado. Obrigado.